agora eu vi até o Vando Monteiro falando assim ele só anda com o carro perfeito eu iria para um outro lado mesmo cometendo todos esses erros ele está 4 pontos atrás no campeonato mesmo cometendo todos esses erros porque ele foi buscar o resultado na Emília Romanha ele foi mal em Mônaco em Mônaco ele foi mal nesse final de semana o Hamilton não estava mal muito pelo contrário ele estava tirando de um carro que não tinha absolutamente nada para se tirar vide o Bottas era a melhor corrida dele no ano ele estragou a corrida dele apertando o botão 880 que nem a Evelyn falou você espera que o cara vai acionar o Hamilton não pode se enganar numa decisão de prova que o seu rival ao título está fora do negócio não pode se dar o luxo de apertar o botão ou não não, não dá e a gente viu bem isso porque aí você percebe a reação do piloto tem isso também muito da reação dele diz muito do que a gente está falando aqui ontem depois da corrida quando ele volta para o parque fechado ali ele passa muito tempo ali porque eu peguei eu olhei eu vi de novo e de novo a corrida mais uma vez e eu vi pela câmera dele também porque eu queria entender o que tinha acontecido e quando ele dá a bandeirada que ele volta ele fica mais ou menos o tempo todo que tem todas as entrevistas quase todo o pódio é quase no momento do pódio conversando com a equipe dentro do carro ele nem saiu do carro ele ficou lá dentro conversando com eles para entender como que ele tinha feito aquilo ele não estava acreditando que ele não tinha desligado o sistema ele não estava acreditando porque ele tinha certeza que quando ele chegou lá no grid e tudo mais já estava desligado já estava tudo já estava tudo dentro da configuração para a largada e não estava e o engenheiro tentando conversar com ele sobre isso e tudo mais então assim é uma coisa que espantou a ele mesmo ele mesmo ficou espantado com isso então por aí a gente começa também nessa análise nossa porque é uma questão de que assim é de atenção e é de extrema atenção no momento decisivo ele poderia ter vencido realmente a corrida e mudado a história do campeonato de novo então assim pode falar não, eu só ia falar do outro lado da história do outro lado da história pegando o gancho que você deu com isso tudo acontecendo a diferença é de 4 pontos e aí eu fico imaginando o que passa na cabeça do Verstappen nesse momento porque o Verstappen está fazendo uma temporada quase livre de erros o Verstappen em 6 corridas ele teve o melhor carro indiscutivelmente em 3 E aí e aí E aí E aí